Olá meus webas espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo pessoal vamos mostrar pra vocês como salvar o jogo em Super Mario World. Vocês podem estar perguntando, mas por que um tutorial de uma coisa tão simples? O fato é que eu recebi nos comentários alguém perguntando isso, então achei bem pertinente fazer um vídeo mostrando aqui e também a forma mais fácil e mais rápida de salvar o jogo, dando uma incrementada aí. E também vou falar até uma dica pra vocês aí, que valeu a pena esse vídeo, hein? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui então é pegar uma peninha. Tá, vamos lá pegar uma peninha então. Porque eu vou precisar, não, poderia ir lá na Top Secret área pra pegar já a pena, né? Ficaria bem mais fácil, mas enfim. Eu vou dar a entender que vocês não tinham desbloqueado a Top Secret área ainda, tá? Beleza, agora vocês vão clicar aqui. Esse é o castelo mais fácil que tem pra passar. Vamos pegar embalo aqui, agora voltamos, ó. Aí, agora aqui é só correr, pernas pra quem tem. Deixa os fantasmas tudo lá pra trás. Esses endiabradinhos. Eu nem quero vir daqui porque eu já quero ir rápido. Beleza, vamos passar. Bom, uma coisa que eu tenho a falar pra vocês é que quem tem o cartucho original do Super Nintendo precisa estar com a bateria em dia porque tem uma bateria dentro do cartucho, tá? Eu esqueci de falar isso no começo do vídeo, mas lembrei e consegui falar a tempo de finalizar o vídeo. Em alguns cartuchos repro que você compra hoje em dia, ele não precisa de bateria porque parece que ele salva num chip. Eu acho que é um chip. Me corrijam aí nos comentários se houver alguém que saiba mais que eu aí. Então não precisa da bateria. Beleza, a bateria estando funcionando certinho. A parte física do cartucho estando tudo certo. Agora aqui a gente precisa dessa telinha preta aqui, ó. E essa telinha aqui, a gente tem duas opções. A primeira é Continue and Save. A segunda é Continue Without Save. A primeira a gente vai continuar e salvar. E a segunda a gente vai continuar sem salvar. Então aqui no caso a gente vai escolher a primeira opção pra gente salvar. Feito esse barulhinho, então a gente já salvou o jogo se a bateria do seu cartucho estiver funcionando. Se for no emulador, pelo menos pra computador, ele vai salvar tranquilo, tá? Agora a dica que eu tenho pra vocês aqui, pessoal, que se você fizer esse procedimento e você passou metade da fase, que é aquele dois, é, aquela duas hastes que tem no meio da fase, né? Que você quebra ela. E você vir e salvar, você pode sair do jogo e entrar naquela fase de novo que você pegou a meia fase. Ele vai estar lá no meio da fase. Bem interessante essa parte. Você pode até, inclusive, então salvar a meia fase. Tá? E lembrando também, se você estiver utilizando aí um emulador, Emulador é possível salvar, entrando na opção salvar estado. Aqui no meu caso que eu estou utilizando o SNES 9X, eu vou lá em File, né? Arquivo. Aí eu vou em Save Game Position. Essa parte eu acho que vocês não vão estar vendo porque eu estou, eu não estou gravando a tela, estou gravando o jogo em si. Aí vai ter a slot 0, slot 1, slot 2 até slot 9. Você escolhe em qual slot você quer. Então vamos salvar aqui no slot 9. Aí depois, para carregar, tá? Vocês vão lá em de novo, File. Vocês vão em Load Game Position. Na primeira vez vocês foram em Save, agora a gente vai em Load. Aí vai aparecer lá slot 0 até o 9. Como a gente salvou no 9, então a gente vai escolher o 9. Repare que ele voltou daqui, ó. Então tem como vocês salvarem também pelo emulador, tá? Bom, é isso aí então. A dica de hoje foi essa. Eu vou buscando por aqui. Até o próximo.